The Golf Brasil essa semana está espetacular. A gente conta a história do Golf pelo Nilo e parece que os chineses chegaram antes que os escoceses. Mas tem que assistir o programa para entender essa história. A gente também conta um pouco como é que é o campo de Golf em Alphaville graciosa, que é este que eu estou gravando agora aqui em Curitiba, para você acompanhar um pouco mais deste campo aqui maravilhoso. Além disso, nós temos PDA Internacional e Dica do Pronto, o Ivi Amura. Fica ligado, estou esperando vocês 9h45 aqui no Budsports.